Isso que os caras não deram, pelo amor de Deus. Bom, não dá pra chutar fio do gol, então vai pro rugby de novo aqui o time do Green Bay. E aí é o Logos, pra onde é que você vai? Pode fazer uma jogada, pode mandar a Ray O'Malley. Joga pro alto e reza! Gol! O Bigs do! Pega! O milagre de Detroit! O Green Bay Pega! Cala o Fogfield no final de jogo inacreditável! O Holy Roy! E aí é o Logos, um milagre pra vitória do Green Bay Pega! O Green Bay!